Com o mercado de trabalho retraído, os multitarefas ganham espaço. Um exemplo é o Rafael. Ele também trabalha com design gráfico, mas se especializou no ensino dos idiomas inglês e alemão e dá aulas personalizadas em casa. Aos idiomas, ele aliou o coaching para direcionar as carreiras dos clientes. O método utilizado foi ele mesmo que desenvolveu, a partir dos ensinamentos recebidos na The Coaching Academy, em Londres, na Inglaterra. Antes das aulas, ele proporciona uma sessão de relaxamento que ajuda o aluno a focar no conteúdo e ainda oferece no mesmo espaço sessões de yoga e meditações guiadas. Com todas estas habilidades somadas, não falta trabalho para o Rafael. Sempre tem técnicas novas, tem ideias novas de meditação, existem palestrantes que falam sobre coaching, existem formas diferentes de dar aula de ensino de idiomas, então a gente está sempre se atualizando. Um dos clientes é este estudante de administração. Ele já se prepara para projetar o negócio da família e até pensa em trabalhar no exterior. Tantas especialidades no mesmo local facilitam a vida dele no dia a dia. O inglês eu faço porque para um profissional de administração é muito importante, né? Para talvez trabalhar numa empresa fora ou expandir uma empresa. E a yoga e a meditação eu faço para o bem-estar físico e mental. O que antes era considerado como plano B ou C em termos de habilidades profissionais, hoje funciona como um acréscimo curricular. Por isto, para muitas empresas, segundo o Sebrae, na hora de contratar, são estas pessoas que têm as melhores oportunidades. Para ampliar este leque é preciso ter disciplina, organização e planejamento. Tendo uma ficha técnica daquilo que ele vai cobrar do cliente, quanto que vai custar para o cliente, e medindo também o tempo dele, quanto custa a parte técnica da atividade que ele desenvolve. E aí Obrigado.